Fala, vá! Que aí? Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar do relacionamento entre Libra e Peixes. Uma história de amor, de aventura e de magia. Já cantava Sandy Jr. e pra mim reflete bem o casal Libra e Peixes. Pra mim também, 75% de compatibilidade entre estes signos. Eu acredito que os Piscianos são dos seres mais atraentes do Zodíaco. E os Librianos, por sua vez, não ficam atrás também. Um seduz com sua energia e outro com seu jeito elegante e eloquente de falar. Olha, um casal, sedução total. Pra mim, esta relação vai transmitir um pouco de paz e harmonia, já que são dois signos que buscam isso incessantemente. Vai ter problemas? Lógico, toda relação tem problema, toda relação tem um tipo de discussão. Mas com uma boa comunicação e sabedoria entre eles, tudo vai se ajeitar. Pois são signos sensíveis e que tentam ao máximo evitar os confrontos. Peixes são mais sentimentais do que os Librianos. E sua entrega exagerada pode deixar o Libriano meio que se sentindo sufocado na relação. Libra precisa de liberdade pra viver e Peixes precisa entender essa necessidade do Libriano. Eu vivo falando que os Piscianos são adaptáveis e de fato são. Saberão bem se moldar pra viver a relação como o Libriano espera que deve ser a relação. Libra quer alguém mais firme e decidido? Peixes saberá ser essa pessoa. Libra quer alguém mais animado e sociável? Peixes saberá ser esse tipo de pessoa. Só que se Peixes se doar muito, se entregar muito na relação, amar demais, e normalmente o Pisciano ama demais, e não sentir um certo retorno neste relacionamento, aos poucos ele vai se fechando, vai se fechando, e pode entrar numa bad, num buraco assim bem fundo. Peixes vai ter dificuldade, quando o Peixes tá nessa bad, vai ter dificuldade em sair da relação, mas vai parar de entregar tudo aquilo que Libra espera no relacionamento. E o Pisciano, na bad, assim, convenhamos, eles são meio piranhas também, né? Acaba caindo em tentação muito fácil e ainda vai jogar a culpa no Libriano. Só que esse sentimento de culpa, o Libriano não aceita ficar com ele. Não adianta com o Libriano. A balança dele vai saber o que é justo, o que não é justo, e simplesmente vai falar poxa, não tá dando certo não, vou sair dessa relação. E simplesmente não dá nem tchau, não dá nem adeus, e o Pisciano vai ficar lá sofrendo com o sentimento de culpa que ele tentou jogar no Libriano. E assim pode acabar esta linda história de amor. Olha, Libriano, mantenha o copo de amor do Pisciano sempre cheio, e Peixe, saiba entregar o que Libra espera de uma relação. E boa sorte nessa relação, que eu acredito muito no amor, essa relação tem tudo pra dar certo, são os dois signos super sensíveis, e que super livres também, super tranquilos, uma relação bem de boa. É isso, Vaco, muito obrigado, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito, e até o próximo vídeo, valeu!